Música Muita comoção para amigos e familiares, Silas Caldas Campos era um homem dedicado à família. Uma das filhas parecia não acreditar na perda do pai. Os quatro filhos ficaram órfãos, pois a mãe foi morta durante um assalto. Ele estava trabalhando no momento para dar o sustento dos filhos dele, para nunca faltar nada para casa, trabalhar de mototáxi há sete anos. Colegas de trabalho também lamentaram a morte do mototaxista e pedem justiça. Não é porque ele faleceu que ele era uma ótima pessoa. Ele sempre foi mesmo, nosso amigo, nosso camarada. Ele era um cara muito sorridente, trabalhador. Eu vim para o trabalho e para os filhos dele, que hoje estão órfãos aí. Enquanto isso, o cara pagou a fiança e está solto. O acidente foi na manhã desta terça-feira, na avenida Constantino Nery. Silas estava voltando para casa quando foi surpreendido por esta picape, que capotou. Ele foi atingido do outro lado da pista. O motorista da picape, Alan Alex de Souza Menezes, sobrinho do prefeito de Rio Preto da Eva, alegou ter perdido o controle do veículo. Na delegacia, ele pagou fiança e foi liberado. O carro com placa do Rio Preto ficou apreendido. Os profissionais da categoria pedem mais respeito no trânsito. Tem um pouco mais de cuidado com o mototaxista, com o motociclista e com o ciclista. E o pedestre também, que merece respeito.